A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela, procurou figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que tenho procurado figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, por que está ela inutilizando a terra? Ele porém respondeu, senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o tempo é precioso, tempo não é apenas uma questão de calendário ou de relógio, tempo é oportunidade que Deus nos concede. Quantas são as oportunidades em que o Senhor faz apelo a nossa consciência, a nossa resposta de fé, a nossa capacidade, porque o Espírito age em nós e temos essa capacidade de amar a Deus e ao próximo. Quantos são os convites a renovarmos a nossa profissão de fé, colocarmos em prática esta fé, transformá-la a cada dia em vida da nossa vida. O Senhor está cavando em torno desta planta que somos nós, está adubando esta planta e nos dá uma nova oportunidade. Que a palavra anunciada hoje, suscite em nós esta clareza, o tempo presente, o dia de hoje, é mais uma oportunidade que Deus me concede. Que eu não rejeite os seus apelos, o seu convite, a transformação do meu coração. Palavra de vida eterna. 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 Obrigado.